A cartinha que você escreveu A resposta agora vou dar Foram simples palavras de amor Que o tempo não pôde apagar Eu gravei tudo o que escreveu Aqui dentro do meu coração Se a vida é cruel pra você Também sofro nesta solidão Se a vida é cruel pra você Também sofro nesta solidão Esta música vai pra paixão da minha vida Segura lá menina Se eu pudesse voltar ao passado E ao menos ouvir sua voz Mas você me pediu pra esquecer Tudo que houve entre nós Meu amor é tão grande, é imenso Como a terra, o céu e o mar Como posso esquecer-te um dia Se foi Deus quem me fez te amar Como posso esquecer-te um dia Se foi Deus quem me fez te amar